Boa noite! Hoje estamos aqui na Fontana de Treve, né? Tá certo! Vamos lá, vou filmar de pertinho. Tem pouca gente aqui hoje. Pouquíssima gente. A fonte mais famosa do mundo. E nós estamos nela. E aí, gostou? Adorei. Fiz um pedido para 2013. Joguei uma moeda de 3 euros. Você jogou uma moeda de 3 euros? Não, de 2, porque de 3 não existe. Me sacaneou. E aí, Jorge? Gostou? Joguei na Doutor Bruno. Eu joguei em agosto. Chega. Isso aí, ó. Valeu. Um abraço. Valeu. Muito bonito. Muito bonito. Tchau.